E aí pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje como limpar e ilustrar superfícies amadeiradas né geral usa aí lustra móveis óleo de peroba mas hoje eu vou mostrar para vocês um produto um produto importado mas que é envasado aqui no brasil e muita eficiência quer ver qual é gente e o produto é o limpa e lustra madeira da belinzone gente você pode passar nos móveis objetos laca qualquer vantagem dele que ao mesmo tempo que ele está mostrando móvel está removendo a sujeira e quando você lustra ele não fica viscoso além de criar uma película protetora sobre a superfície evitando ali riscos né na hora que você for colocar alguma coisa retirar ele protege a superfície tá então produto feito na itália super top que eu vou mostrar para vocês agora como usar serão necessários dois processos a gente é o primeiro eu venho com um paninho e vou espalhar o produto sobre a superfície ele é um gelzinho espalhar ele aqui e vamos lá tá vendo gente ele realmente lustra e limpa né olha a cor que saiu o paninho né vocês viram ali e vocês falaram mas a superfície já tá brilhando já tá limpa será legal né bom agora como saiu sujeira eu vou repetir a operação nem até ficar bem limpinho pegar mais um pouquinho aqui e vamos ver se vai sair limpinho o pano agora e aí gente eu percebo que a superfície ela continua sequinha não forma aquela gordura né que alguns produtos acabam deixando né vamos ver saiu mais preto olha isso gente vamos passar mais uma vez ó e ó deu uma amenizada passar desse lado aqui agora agora sim ó chegamos no ponto da superfície está limpa agora a gente com uma panelinha bem limpinha e seca é onde eu faço o lustro né é o lustro que puxa o brilho com a superfície limpa não adianta querer passar esse produto aqui numa superfície suja que não vai brilhar primeiro a gente limpa pega ele limpa ele vai retirar a sujeira depois da superfície limpa e lustra ó e vem lustrando e agora a gente ó a superfície eu consigo sentir realmente que tem uma película sobre ela ela tá bem bem lisinha e essa película agora que vai proteger o móvel e você pode utilizar esse produto aqui pra toda casa tá ó para móveis até objetos inclusive em laca você pode estar utilizando esse daqui em superfícies de laca e vocês viram a ideia desse produto né gente ele limpa enquanto tiver saindo sujeira você vai esfregando fez isso vem lustrando com um paninho seco pronto superfície tá limpa protegida legal né gente gostaria desse produto comenta aí o produto é invasar aqui no brasil mas com tecnologia italiano show né gente então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo com mais informação tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí